Olá, meus amores! Estou com saudade de vocês. Continuando a nossa aula do módulo 3, a nossa área do conhecimento é higiene e saúde. E o nosso tema é vestuário. Olha o que eu trouxe para vocês. Alguns vestuários. Pois bem, quando vou na escola, como que eu devo estar vestido? Desta forma ou desta forma? O mais adequado é desta forma. Quando vou para uma festa, como eu devo estar vestido? Desta forma ou desta forma? O adequado é esta forma. Quando eu vou em busca do meu emprego, como eu devo estar vestido? Desta forma ou desta forma? Qual o mais adequado? É desta forma. Pois bem, agora é com vocês. A nossa atividade, vocês terão 5 dias para executá-la. segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Vocês irão pesquisar em livros, revistas, internet. Pode até tirar fotos. Vocês vestidos em formas diferentes. E escrever a forma que vocês estão vestidos no momento. Um beijo e até a próxima. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.